Vai, é nóis xê Únicos balinhas que tem é mulher E sua turma é o sucará Fica muito boiado com música E tiramos essa gago dança Vamo lá Vem de pra metabuna no vibrador Pra ficar tipo é girador Vai sobe e desce no elevador Vai desce no elevador Com o pagão de tempo é destróbura Com o namorado se faz dessar Dessa mãezinha é grandaçada Vai sobe e desce no elevador Vai desce no elevador, sob e desce no elevador Vai desce no elevador Eles vo... 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 Vai! Sabo dando vibra, ventila mano vibra Aí ta girar, ta girar, ta girar, aí ta girar, ta girar Se a marisa que ta subi bem, a minha outra que ta lida bem Que é você que não pode subir, baixate na vibra Vamos lá, são quem todos que tratam, irmão Já dominas Pura, perna dessa emana de hoje em dia, mormão Ta tipo porta da igreja, mormão Ta aperta pra todo mundo, mas só quer salva ser individual e mormão Se frevina, usa preservativo Se frevina, usa preservativo Porque é Samboa, passa a vida na cidadela Vem te passar cidadela, vamo lá DJ Elisbo e açúcar amante A carregar o sucesso da nova geração Vai, to boidange Vai, vai Soube destino elevador Vai destino elevador O destino é nevador, sob o destino é nevador Vai destino é nevador E vai, gostou, vou até mandar baixar Pois o idade jovem que são testemunha Até porque de baga hoje, sabes Que a turma manda uma boa corrida Porque quem não tem olheta a olho Nessa lei foi necessário ter olho Ai cabelo, da Virgem Maria Vamos lá, divido pra metabuna no vibrador Pra ficar tipo é girador Vai, subi, desce no elevador Vai, desce no eleva Copa grande tem uma destrovura Com o namorado se faz dessa Mãezinha grataçada, vai Subi, desce no elevador Vai, desce no elevador Subi, desce no elevador Vai, desce no elevador Subi, desce no elevador Vai, desce no elevador Ele é minha produção Choboy Danger O blogger do Sambila Subi, desce no elevador Abilha Subi, desce no elevador Buf Buf